Bem-vindos ao Bulldog Nerd! A gente foi conferir o filme Shazam! E aqui no Bulldog Nerd vamos fazer uma análise sem spoilers desse filme. Fica ligado aí! Bom, e aqui a gente vê a história do Billy Batson, que é um jovem de 14 anos que recebe de um mago o poder de se transformar num super-herói adulto, o Shazam! E o filme é baseado na história do Shazam das HQs dos Novos 52. E muita gente conhece o Shazam por Capitão Marvel. O Capitão Marvel era um herói da Fawcett Comics lá nos anos 40, mas a DC Comics entrou com um processo contra a Fawcett dizendo que ele seria, na verdade, uma cópia descarada do Super-Homem. E depois de vencer o processo, a DC adquiriu os direitos sobre ele. É, mas olha a confusão, né? A DC teve que mudar o nome pra Shazam porque a Marvel Comics já tinha os direitos de propriedade sobre o nome Captain Marvel. E esse é um filme de fantasia com muito humor, mas a gente tem também uma parte séria aqui da vida do Shazam. É, o filme fala muito sobre como é ser um menino abandonado ali, né? Como é essa busca pra preencher esse vazio deixado pelos pais também, né? E também fala um pouquinho sobre a dificuldade dele de manter relações mais próximas, né? E também de tudo aquilo que ele passou na infância, passando por vários lares adotivos. É, mas o filme também tem um lado de muito humor e galhofa ali que eu acho que torna esse filme mágico. Sim, quando ele recebe, por exemplo, os poderes do mágico, ou quando ele fica grande. Então realmente são momentos bem engraçados. E vou te dizer, em alguns momentos tem uma pegada, quero ser grande, de repente 30. É, a gente vê muito esse processo de ele, garoto, virando adulto ali, de repente, recebendo esses poderes de super-herói. Então a gente acompanha toda essa jornada de como é que é a relação dele com esses novos poderes. Quais poderes ele tem, quais ele não tem, esse teste dos poderes. Então apesar de ser uma fórmula que a gente já viu em outros filmes, ela funciona muito bem e tem um toque mágico nesse filme Shazam. É, esse roteiro ele não nos surpreende muito, mas mesmo assim ele é muito gostoso de assistir. É, sabe uma coisa que eu gosto nesse filme aqui? Esse universo do Shazam criado pelo filme, né? A gente vê ali o lar acolhedor que recebeu ele, né? Os pais adotivos carinhosos demais com ele, né? E os irmãos também fazem parte importante da história. E eu acho que isso faz a gente se envolver muito com o filme. E de atuações ali, o Zachary Levi, que faz o Shazam, ele tá muito engraçado. Ele parece super confortável no papel desse super-herói, né? E as piadas, assim, parece que saem naturalmente dele, mesmo que ele seja mais caricato. E eu acho que, assim, a relação dele com ele mais novo ficou, assim, muito legal. Porque realmente, acho que o personagem adulto reflete bastante quem ele é como criança também. O Asher Angel também, que faz o Billy Batson adolescente, ele tá muito bem no papel, ele tá carismático. Eu acho que ele preenche bem o papel do Zachary Levi, né? Eu acho que tá muito bem essa complementação, né? E ele consegue dar esse ar bem atrevido e bem persistente pra formação toda da personalidade do Shazam. É, o Jack Dylan Grazer também, que faz o irmão adotivo aqui do Billy, né? Tá muito bem também, tá carismático, um personagem envolvente, né? A interação entre os dois ficou muito boa, os dois tem uma química bem legal. E eu acho que ele, nesse personagem, conseguiu contribuir muito pro filme. É, outro destaque é a Faith Herman, que faz aquela Darla, a irmãzinha dele tá muito engraçada. É uma criança muito divertida, né? Não, ela é muito fofa e, assim, a gente fica encantado pela carinha e pela atuação dela, é uma graça. E o Mark Strong, que faz o Dr. Silvana, ele é um vilão forte, mas, em alguns momentos, ele é um pouco caricato. Acho que a força do personagem tá no poder dele, naquilo que tá em volta dele. E a direção é do David Sandberg, que fez o Annabelle 2. É, ele acabou aqui dando um ar bem de comédia pra esse filme, né? Tem alguns momentos mais sérios, mas o filme é um filme leve de comédia, né? Um pouco como fizeram lá na Marvel com o Deadpool. Só que aqui não só isso, né? Foi um filme que eles tentaram puxar pra um público um pouco mais novo. público um pouco mais jovem, né? É, e eu acho que isso acaba trazendo dois lados, porque, ao mesmo tempo que traz uma galera jovem pros quadrinhos, algumas piadas não funcionam tanto com o público adulto. É, e eu acho que outro aspecto da direção também são as cenas de ação. A gente tem algumas cenas de ação aqui que são espetaculares, né? Mas outras, eu acho que muito por conta da montagem, gera, assim, algumas cenas um pouco longas, cansativas. Não é no filme todo, mas tem algumas cenas, eu acho que o diretor talvez tenha errado a mão um pouquinho. E agora vai uma dica de utilidade pública. O filme tem duas cenas pós-créditos. Bom, pra quem quiser um filme de super-herói leve, assim, bem-humorado, com boas cenas de ação, né? Um filme leve e divertido pra família toda. Uma pegada também, um pouco Sessão da Tarde, né? Fica aqui a nossa recomendação desse filme. Bom, e a nossa nota final, então, pro filme Shazam é 4. Lembrando que as nossas notas seguem os nossos critérios de avaliação. Então, se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E galera, não deixem de conferir as nossas lives na fanpage do Budog Nerd no Facebook e aqui no YouTube, segunda, terça, às quintas e sextas, às sete e meia da noite. E até a próxima! E até a próxima!